Com o objetivo de promover a investigação na área das células estaminais, a Criostaminal criou um banco de unidades de sangue e de tecido do cordão umbilical, resultando de doações feitas pelos pais, destinadas à investigação. Não estando interessados em guardar pela possível utilização futura, os pais podem optar por doar as células estaminais dos seus filhos, ficando disponíveis para projetos de investigação, que visam, entre outros objetivos, encontrar respostas terapêuticas para doenças atualmente de cintura. Com esta opção, é feita uma doação por parte das famílias, ficando estas amostras exclusivamente destinadas a projetos de investigação. Tal como numa dádiva de sangue, os dadores não têm quaisquer direitos sobre a amostra doada. Trata-se de uma opção para quem não deseja guardar as células estaminais para a sua família e pretenda contribuir para o avanço da medicina, garantindo que um bem precioso como o cordão umbilical não é descartável.